O que é, William? Bom, já se passou uma semana, Juárez. Hoje termina o prazo que eu dei pro Lucas e vou pôr aquele dinheiro que ele tirou da fábrica. Vamos dar andamento ao nosso plano? É, ele tá crente que eu vou emprestar esse dinheiro a ele, né? Como eu havia prometido, o prazo era hoje. Mas eu quero que você siga os nossos planos sem nenhum tipo de consideração. Deixa comigo. Com licença, dona Paula. Eita, William. Nós tínhamos marcado pra hoje a conferência da contabilidade. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra deixar isso pra amanhã, porque eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Não, eu acho melhor não, dona Paula. Atrasa todo o trabalho do nosso pessoal. Não vai demorar muito. Bom, diga ao Cunha pra aprontar tudo e trazer então logo de uma vez. Rápido. A dona Paula já mandou me chamar, doutor Lucas. Eu tenho que prestar conta daquele dinheiro que o senhor pegou. Tá certo, Cunha. Mas não precisa me chamar de doutor por causa disso. Eu já devia ter te devolvido o dinheiro, mas a pessoa que ficou de me emprestar atrasou. Enfim, tá prometido o dinheiro pra hoje. Não precisa se preocupar. Eu vou buscar o dinheiro e... No máximo, em uma hora eu tô de volta. Bom, então eu vou dizer pra ela que eu tenho que refazer umas contas, sei lá. Eu peço pra ela esperar um pouco. Tá bom, faz isso. Obrigado. Tá bom. Vamos lá. Doutor Jorge? Oi. Vai sair? Vou e não tenho hora pra voltar. O senhor ainda tem duas pacientes. Peça pra doutora Flávia atender no meu lugar, por favor. Sim, senhor. Oi? Doutor Jorge? O senhor vai sair? Vou e se alguém perguntar por mim, diga que eu não volto mais hoje aqui. Ah, claro. Sim, senhor. Tchau. Oi. O doutor Jorge, por favor. O doutor Jorge não volta mais hoje. Como não? Ele marcou comigo. Eu... Ele tinha um negócio importante pra me entregar. Será que ele não foi pra casa? Eu acho que não. Doutor Jorge, candeia de sal, por favor. Vamos voltar? Tá bom, obrigado. Eu acho que ele teve um chamado de urgência, doutor Lucas. Mas ele não deixou nenhum recado, nenhuma encomenda pra mim, nenhuma recomendação? Nada? Nada. O senhor é que é o culpado, seu William? Não, 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 seu cuirinho. Quem pegou esse dinheiro foi o Lucas, neto da presidente da empresa. Eu recebi ordens e o senhor também. Mas eu não podia ter liberado esse dinheiro. É irregular. Agora vão cair em cima de mim. A dona Paula tá lá irritadíssima. Já me chamou há mais de uma hora. O que que eu faço? Graças a Deus, Lucas. Eu sabia que você não ia prejudicar o seu cuirinho. Desculpe, Lucas. Você trouxe o dinheiro? Não. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, me peguei mal. Você é o neto dela, mas quem vai ser demitido sou eu. Não precisa se preocupar não, seu cuirinho. Eu vou assumir toda a responsabilidade. Eu não estou entendendo. Eu não... Ou melhor, eu não estou querendo entender. Lênia, você está me dizendo que você tirou o dinheiro do caixa pra seu uso pessoal? Eu tinha que pagar uma dívida, avó. A pessoa estava precisando muito. Ah, Lênia. E aí você foi lá, pegou o dinheiro do caixa, como se fosse uma coisa assim. Como se qualquer um pudesse chegar lá e pegar dinheiro do caixa. É assim. Ô, vó, eu ia pagar logo. Só que aconteceu um imprevisto. Falharam comigo. Tem um nome pra isso que você fez. Tem um nome. Um nomezinho. Chama-se desfalque. Lucas, você deu um desfalque na luda. Isso foi isso que você fez? Meu Deus do céu. Ô, vó, eu sou o único culpado. O seu cuirinho só obedeceu as minhas ordens. Mas claro que o seu cuirinho só obedeceu as suas ordens. Ele não tem culpa nenhuma. É por isso mesmo que você não pode dar ordens, Lucas. Você não pode dar ordens. Desculpa, avó. Desculpa. Desculpa. É muito fácil de dizer desculpa, avó. Desculpa, avó. Você é o irresponsável, Lucas. Você é o irresponsável. Ô, vó, eu não fiz por mal. Eu nunca explico de cá ninguém. E não, critique comigo. Ô, vó, por que você nunca acredita em mim? Por que você nunca confia em mim? Eu vou confiar com, Lucas. Vou confiar como? Se você nunca faz nada, eu seria uma louca se eu fosse confiar. Ai, você. Às vezes é melhor ser louco. Sr. Lucas, a dona Paula telefonou me perguntando se o senhor já havia chegado. Pô, eu acabei de falar com ela. Pois é, mas ela telefonou e pediu pro senhor não sair que ela tá vindo. Pra quê? Pra brigar mais? Ela me pareceu muito nervosa. A Cláudia, tá lá em cima? A dona Cláudia saiu há muito tempo. Saiu pra onde? Isso ela não disse. Ah, pô, tem que sair todo dia e sem falar comigo. Que inferno. Será que a minha vida inteira vai ser assim? Não aguenta mais. Não aguenta mais.